BORA, RAPASEADINHA, VAMOS CHAMAR ELA, QUE TÁ DE MÚSICA NOVA, HOJE TEM UM MEDLEIN BOLADO, MC FILHÃO, E ELA, DJ IZA, NÉ ISSO, VOBÔ? RODLIN FUNK, PITIBUDO DO HOMEM, O COURO COMENDO, PAU QUEBRANDO DE ESQUINA, HOJE TEM DJ IZA E FILHÃO FAZENDO AQUELE MEDLEIN BOLADO! QUER CONTRATAR A IZA, QUER CONTRATAR O FILHÃO, ATENA, O DIC, O TELEFONE TÁ PASSANDO AI NA TELINHA, AGORA, RAPASEADA, O COURO VAI COMER, IZA, MÚSICA NOVA? MÚSICA NOVA, POISÃO, ESPITIVO TÁ SOLTO É ASSIMO, EU NUNCA TE ILUDI, PELO CONTRÁRIO DISSO, EU SEMPRE TE FALHEI QUE ERA UM LANCE SEM COMPROMISSO, SEI QUE FAÇO GOSTOSO, SEI QUE TU QUER DIRETO, MAS ANTES DE EU TE DAR, VOU MANDAR-LE O PAPO RETO, DÁ UMA SEGURADA, PRA NÃO SE MAGOAR, TU PODE ME COMER, MAS NÃO PODE ME NAMORAR, DÁ UMA SEGURADA, PRA NÃO SE MAGOAR, TU PODE ME COMER, MAS NÃO PODE ME NAMORAR, EU NUNCA TE ILUDI, PELO CONTRÁRIO DISSO, EU SEMPRE TE FALHEI QUE ERA UM LANCE SEM COMPROMISSO, NEM QUE FAÇO GOSTOSO, NEM QUE TU QUER DIRETO, MAS ANTES DE EU TE DAR, VOU MANDAR-LE O PAPO RETO, DÁ UMA SEGURADA, PRA NÃO SE MAGOAR, TU PODE ME COMER, MAS NÃO PODE SE APAIXONAR, DÁ UMA SEGURADA, PRA NÃO SE APAIXONAR, TU PODE SE ENVOLVER, MAS NÃO PODE ME NAMORAR, TÃO TÁ BÃO, JÁ QUE TU FALOU ISSO AI PRA MIM, VOU FALAR PRA TU SÓ UM BAGULHIN, DEIXA SÓ ACONTECER, DE LEVE, DAQUELE JEITÃO, SE APAIXONA TAMBÉM NÃO, SÁ POR QUÊ? NOVINHA, HOJE AQUI NA BASE SÓ VAI DAR EU E VOCÊ, DEIXA ACONTECER, DEIXA ACONTECER, RELAXO, FICA SUAVE, NINGEM PRECISA SABER, DEIXA ACONTECER, DEIXA ACONTECER, A MAGIA TÁ ROLANDO E TU TÁ COM TESÃO, TU TÁ TODA MOLHADINHA, E EU TOU GALODÃO, DESLIGUEI MEU TELEFONE, PRA NINGUÉM ATRA PARA QUANDO EU COMEÇO A SOCAR, NÃO TEM HORA PRA PARA METER, 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 METER FILHÃO EM VOCÊ, EU EMPURRANDO GOSTOSO E TU SENTANDO COM CAZER METER, 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 METER FILHÃO EM VOCÊ, EU EMPURRANDO GOSTOSO E TU SENTANDO COM CAZER Então é assim ó, falei que ia pro bator e que eu não ia dançar Até ouvir o pente do Akam, foi só usar o Black Lancer e eu comecei a jogar Começou né Eu fudi quatro, joguei o rabo, sentei no caralho Hoje eu fudo com o G voltado Eu fudi quatro, joguei o rabo, sentei no caralho Hoje eu fudo com o G voltado Então tá bom Já que você vai fuder com o G voltado, fique sabendo que o G voltado é tudo sem sentimento Igual o filhão é, igual a tropa da roda de funk é Igual o Dentinho, o Paizão, né O Bobô, o Mano Dick, o Fininho, eu nem preciso comentar, né Então vou ter que lançar pela sim Mais uma do filhão pra todas as piranhas Mais uma do filhão pra todas as piranhas Sem sentimento Nós pega, taca, fica e goza dentro Se der caô, mulher contigo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Sem sentimento Nós pega, taca, fica e goza dentro Se der caô, mulher contigo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Tu sabe, né, infelizmente Tu falou que ia me abandonar? É, falei Falou? Tem certeza? Agora Mas eu não quero te abandonar, eu quero curtir com você Então é assim, ó Deixa eu curtir a minha onda Não gosto de ninguém que me sufoca Coisas de pele que só a gente entende Quem não é feliz se incomoda Hoje eu vou embrasar Hoje eu vou embrasar com o filhão do lado É, vai ser bom pra tu No baile do batô tá tudo liberado Tá liberado, né Tenta comigo assim, ó Pode sentar, sentar, sentar Bem devagar Meu Deus Jogando a bunda A bunda A bunda Tá muito assanhada Tá muito safadinha Tá descendo aí, né Bem assanhadinha Eu vou mandar pra tu então Claro, com certeza Tá gostando? Tá adorando Desce, desce, desce Xerequinha safadã Abre suas pernas Abre, abre suas pernas Relaxa Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguadã Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguadã Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cara Então vai, então vai, então vai Esfregando Ai, caralho É um estudo, meu bebê Tamo junto sempre Muito obrigado